Motofeira Águias de Cristo, um espaço para você que é apaixonado por essas máquinas. Estandes com acessórios para motociclistas e motos. Praça de alimentação e lazer para toda a família. Venha participar da Motofeira, toda quinta às 7 da noite no estacionamento da Igreja Batista da Lagoinha. Rua Itapetinga, número 87, no bairro São Cristóvão, próximo ao Hospital Belo Horizonte. Rua Itapetinga